Dez anos, o João está falando das glórias, dez anos do último título, ou do primeiro título do Neymar no Santos, que aquele timaço do Dorival Júnior montou junto com o Neymar, principalmente o Neymar e Ganso, eu não quero ser injusto aqui com os outros jogadores, mas como é que está essa relação com o Neymar, como é que isso está sendo levado em conta, dez anos do primeiro título do Neymar, que de fato, depois do Pelé, sei que tem Robinho e tal, o João talvez trouxe o seu nariz eu falar isso, mas depois do Pelé é o Neymar o jogador do Santos, e como é que está isso, presidente? Olha, eu falo isso pessoalmente, um grande carinho pelo Neymar, ele é um menino da vila, levou o nome do Santos para a Europa, para o mundo, ele nunca negou que é santista, torcedor do clube, agora, agora nas férias de final de ano, ele parou na frente da vila Belmiro, tirou uma foto, eu tinha que vir aqui no templo, quer dizer, é o tipo da coisa que você vê que ele tem uma paixão, existe sim, nós temos uma pendência, eu fico muito aborrecido com isso, mas o Modesto Roma, foi a última gestão, ele processou o Neymar e o Barcelona, e eu acho que tem uma regra, eu talvez esteja enganado, mas tem uma regra, você nunca deve processar ou colocar na justiça, qualquer que seja a justiça, se é da FIFA, se é a brasileira, do judiciário brasileiro, não importa, um ídolo como ele não se processa, poderia processar como estamos processando com razão, o time do Barcelona, até porque a transação foi estranha, tem uma série de coisas, a gente está pedindo uma indenização lá, mas eu estou louco para terminar esse processo, a primeira instância perdeu, nós recorremos, porque a gente também tem um estatutário, você não pode dispensar esse tipo de, de uma vez criado, você não pode abandonar, mas eu tenho, assim, ele melhorou muito a relação com a gente, eu fui chefe da delegação da seleção brasileira agora nessa Copa, em Londres, né, fiquei lá em Londres, no centro de treinamento do Tottenham, e até a Áustria, da Áustria eu voltei para o Brasil, e aí eles seguiram a Copa, que estava envervescendo aqui o Santos, que você tinha invadido o CT, então eu tive que voltar, não teria ido até a Copa, mas falei com o Neymar, no começo eu vi que, né, existia um distanciamento, mas me aproximei para entender que há coisas que você não pode abordar, até por uma questão, que hoje lá na FIFA, o que acontece na FIFA? O Barcelona fala que o culpado é o Neymar, o Neymar fala que é o Barcelona, dessa transação que houve, né, então... E o lesado foi o Santos, né? Mas eu estou louco, agora marcaram para o dia 10 de junho, já é o final, eles vão dar a palavra final. Eu estou louco que termine isso, ou bem ou mal, termine, porque o Neymar tem que estar com o Santos. Eu sei que tem algum, né, a torcida às vezes é ressentida, não, o Neymar virou a cara, não, o Neymar nunca virou a cara do Santos. O Neymar era apaixonado pelo Santos, então, ele vai nas festas, ele fala do Santos, tudo lugar, né? Eu me lembro que lá na Seleção Brasileira, ele passava, um dia estava conversando com o Tite, falando dos jogadores do Santos, essa coisa de revelar jogador, que também o Tite se apaixonava por isso, e ele passou perto e falou, não, é água, água lá de baixo é diferente. Então, é, e ele falava assim, brincadeira, presidente, vamos aqui, lá tinha aqueles carrinhos que você andava, né, de golfe, aqueles, então, o Votemiro pegava um para ir para o treino e eu ia junto com ele, então, é uma pessoa maravilhosa, é um menino, gente, tem que entender, ele não... É, ele não é um menino, mas ele está amadurecendo, né, é um processo, ele não é um menino, desculpe, mas ele está amadurecendo agora e acho que quando tiver mais velho e tal, vai ter os pés mais no chão, ele ainda tem atitudes de menino, mas, enfim. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.